E no vídeo de hoje, você vai ver! E aí galera, a gente já começa a falar aí sobre o Exposo, né? Que o Finn tá dando aí no Aizen, né? Que, pô, praticamente acho que desistiu do jogo, né? Começou a dar golpe na galera, talvez não volte mais O Finn falou comigo, o Fiske falou comigo também sobre esse assunto aí E é triste, né mano? Mais um golpe aí de pessoas que são conhecidas Aplicando no próprio companheiro, né? Próprio amigo ali de jogo É F, mano A tabela da AJF Liga até o momento está assim Algumas equipes já tem 18 quedas, né? Olha só, faz o P, Coringas, Dolas, Nós e Crias Menos os Crias ali na parte de cima, né? Deus também já tem 18 quedas, enfim E hoje, cara, tem sim A AJF Liga, 18 horas E essa galera nova logo da B4, hein? Vocês curtiram? Enquanto isso, Boca de 0-9 E meu parceiro zerando o game mais uma vez CPN Mobile também começa hoje e tá lá Esses são os times, né? BD, Laude, Corinthians, Meta, Flamengo, Medellin, Nettoos, Mines, B4, MBR, Fluxo, PN, México, Squad, X, E1, Team Liquid, Los Grandes, Topicals, Love Funk, Vivo Cade, Stars Eu acredito que todas essas equipes vão estar na LBFF, né? E se liga só que saiu a lista, né? De organizações mais engajadas de 2022 E a Laude continua liderando, meu parceiro Com quase três vezes mais do que o segundo colocado, né? Que é a Sentinels Com 5,8 milhões, né? A Laude quase 20 milhões E essa é a lista aí dos times brasileiros, né? A FURIA, que chega mais próximo da Laude Com 2,75 milhões, né? De engajamentos no total Los Grandes, 2,37, PN, 1,9, Fluxo, 1,23 E aí, mano? Se a gente comparar o ano passado 21 com 2022, né? A Laude praticamente não mudou nada, mano Mudou 12 pontos, né? 200 mil Que diferença Enquanto isso, o Kaique já colocou em seus stories, né? Pensando em vender minhas redes sociais Alguém interessado, chama DM aí Será que vai parar de vez, né? Liga Next também Novo Campeonato Mobile Já anunciou suas equipes E tá aí que vocês estão vendo Enquanto isso, a B4 anunciou aí Deu jogar anunciou não, né? A Nakata deu o furo Que o Nicolas e o Eric Podem ser os novos reforços aí da B4, hein? Ambos jogaram na FLQ Na Série B Da LBFF8 Enquanto isso, a Chanel Não faz mais parte do Flamengo Medellín, né? Influenciador Assim diz a página Mengu do Esportes Futuramente entraria um influenciador Que já foi da Luz de volta? Pouco provável Bem, olha só Anunciou ontem A TSM anunciou ontem O fim do competitivo No Brasil E o Raoni comentou É, pessoal, terminou O Frois apenas um, né? Tô de olho, cara Bem, acho que aqui não sai nada, né, galera? Contrataram aí o Drax recente Mas Com certeza o Frois Já teve esse interesse no moleque Ou ainda tem, né? Vai saber A Nakata também trouxe mais um furo Que o Glauco, o Nego, o Deksh E Pidelas Juntamente com Metal Godkill E BKR Podem estar fazendo parte do projeto Love Funk Esportes, né? Uma das maiores produtoras aí de funk Do país E um novo time de esportes Não tá os caras até verdade Você acha que a minha ICP é pra pé, hein? Mano, vai defender dele Nesses dois campos, ligado? Porque eu acho que o MetBala Vai estar saindo até a final Não vai, não Ih, não vai, não Você vai ver Agora é, agora é Maurício, Maurício Não vai porque Já foi você? Porque tem inscrição daquele campo lá, né, mano? Você acha que eu vou Deixar o cara ficar testando dois Vilenua? É, ele Sem ter Sem ter Sem ter Semana que vem É Dois, né? Pode falar, cara Já saiu o WhatsApp Ah, já? Não, a inscrição dele é feita essa semana, mano Não vou deixar o cara ficar testando É até dia 8, né? É até hoje, mano Não, até dia 8, dia 9 Ah, a inscrição é até dia 9 Que dia que é dia 9? Vai sair de pé aqui? Quinta-feira, mano Quinta-feira Eu vou segurar a resposta até amanhã, mano Até quarta Ou ele leva a audiência amanhã Ou não leva mais, mano Porque eu não segura mais, não Segura até quarta, pô Segura até... Aí, rapaz, já, não Não vou segurar, não, tá ligado? A resposta que vocês queriam Sobre o MRC O próprio coach acabou de informar Agora aí sim, hein E no vídeo de hoje E agora, pra me ajudar Exatamente Com a regra nova Que não pode me ajudar E outra Ele tem contrato com o nosso time, mano Ele não pode jogar a NFA pela PEN Ele não pode A não ser, tipo assim Que realmente eles fechem E façam um subcontrato Negociando com você, eu também Eles tem que negociar Antes da inscrição da NFA O MRC não pode, entendi Eu duvido Duvido alguém clipar E faltar isso aí pra alguém Troca logo a MRC pelo Dante E acabou assim Poxa, eu tenho coragem Opa 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 O papo tá rápido O cara Tem contrato longo com a PEN, mano Eu acho que é fácil Nessa queda aí O ADR perdeu 5 kills Ele tem que votar na NFA Não, eu acho que ele joga O da cruz Mano, tipo, isso daí, mano Se não fosse da vontade Da PEN manter na organização, mano Eu acho que ele já tem liberado Muito tempo Não, mas a questão é que o contato É até 2025 É, mano A multa decisória do contrato é muito grande Mano, eu não dou Mano, essa multa aí, mano Deve ser na casa de 6 dias Tô brincando Também acha Uns 400 mil brincando Mano, você... Passado Passado Ah, você renovou ano passado, filho Então... Até 2025 2030 ele sai da PEN 2030 sai da PEN Não, o contato dele é igual Que sim, até 2025 Teste parante Esse aqui é o teste parante Sarinha... Hum, não tem carapina, né? Só esse bebê de lixo aqui Segundo teste parante já, né? Segundo Legal o quê? Segundo teste já, não tem parante Aham, primeiro foi ali que eu morri Igual um cocô Ah, mas eu chamei o timão pra roxar O timão todo... Logo menos, vai e volta Isso Ah, não, Sascal também tá uma merda, né? Sascal Primeiro eu passei a conta de mil lá, uma merda Tinha um time só e não tinha mais ninguém Eu vou agora, filho Só tinha um time e não tinha mais ninguém Pegando tirolesa aqui pra cruzar Brasília, velho Falando que a cauda antes do céu é uma merda, velho? Não, aonde que a cauda antes? É mil, mil e o Sky Caralho Rapaziada da Pen Com Paiva Pen Kauelok Tô louco Pen Gifox É aqui, então eles Largaram, né? Largaram o nome Agora que eu reparei, rapaziada Pen Kauelok e Gifox Assim, não tão usando mais Nome de misterioso não, mano Será? Será que são eles? Como é que tu vê? Ó Ninguém Fala do Royce na IES Mano, eu coloco a mensagem pro Royce Só pra saber a idade dele Agora eu tô conversando aqui com o destaque do time Tá ligado? Pra gente ver o que a gente faz de melhor Referente a isso, tá ligado? Caralho, eu queria muito achar Uma hora que ele abre o... Que eles abrem o mapa Mas não fechou ainda não, tá ligado? Eu tô conversando com ele ainda Né? Mas tem esses outros dois times Perdendo ele também Né? Então, vamos ver como é que vai ficar a situação Fimose desgraçada Mostra Fimose Que isso? Que isso? Que isso? Não, mano Mostra Bota aí Porque precisa hacker aí Pesquisa hacker Tá maluco? Olha isso aí, ô Florentino Tá citado, tá citado Tá citado, tá citado Volta ali, volta ali Aí tem condição não Cadê o piuzinho, cara? Olha aí Olha lá A mira dele nem tem, né? Não, não, não Aí cadê o piuzinho Nessa hora O que tu faz no emulador? Não faço, não faço nada Você baixa e ele usa Tu não bota campos, não bota nada? Tu não bota campos, não bota nada? Nem sistema avançado lá CSS 62, chat Mano, esse menorzinho aí, mano Se não tivesse tanta Fimose desse jeito aí, cara Tava jogando de campo aí, mano Se não tivesse muita Fimose Tivesse que dizer E aquele site lá que o ULT vai fazer live? Mola, é atório? Nossa, me saquei É que as plataformas de coisa Estão criando, tá ligado? A própria plataforma Para o pessoal poder fazer live Por exemplo Se fizer a cassina no YouTube Toma ban Se fizer a na Twitch Toma ban Aí agora vai ser essa plataforma, tá ligado? Ah, sim A gente mola Mas eu acho que é o site lá, não é? Do Drake U Pois é, eu vi que o ULT já tá fazendo live Nessa nova plataforma Que é a Kik Beta O Royce, velho O Royce sumiu também, né? O papo reto Tu vai trazer o Royce pro Brasil, mano? Mano, se tiver o presencial Ó, eu e o meu Bruno já falou já Se tiver o presencial Se tiver uma CP na arena Algum bagulho assim Nós vai trazer o Royce pro Brasil, troco O complexo me ajuda, mano Se você não quer Vai jogar mais de suporte Eu não sei o que eu falo mais pra ele Bota um par rush Que homem é muito bom de rush Ele quer ir pro rush, cara Mas não tem suporte bom, mano Mas tipo assim Bota os quatro no rush, então Faz igual a antiga Antiga TG, cara Antiga TG Do Guizinho, do Macro e do Pitbull Não tinha suporte O Guizinho Era suporte entre aspas Quando achava a Alpe Fora isso, ele rushava, pô E tá aí E claro, conteúdo LOL também recheado O link na descrição Se inscreve lá também É uma delas A gente tá colocando ele aos poucos, né Que tanto Vai ter a Copa NFA mês que vem E a gente não vai poder usar ele E nem o Shawan Entendeu? Então a gente não pode muito Sapergar isso, não Tô colocando ele Tô colocando o Shawan É, pode ser que eu seja Eu testo um quinto play, tá ligado? Pra NFA Qual o time titular Que vai jogar a Copa? É o Gil O Snipe DG e o Skryler, né? Eu vou testar um quinto play Troca, todo, vamos supor Vai ter jogo amanhã Tá ligado? Não dá pra essa escalação Já antes, troca É sempre tipo na manhã Que vai ter jogo Eu tenho uma reunião com o Edu Onde a gente analisa A performance dos garotos Nos treinos E aí é onde a gente discute O plano de jogo Que a gente fez Durante a noite anterior Aí a gente discute O plano de jogo E com base no rendimento A gente decide Quem é que joga Que legal, só? O time tá entrosado Sim, troca Eu falo pros moleque Eu falo pros moleque aqui Nosso time não tem reserva Todo mundo que na hora Que eu pedir pra entrar Tem que entrar e entrar Deixa eu ver O time quebrou aquele dia com o J J com o Goxe E mais um que eu esqueci Quebrou mesmo O moleque joga muito Qualquer formação Na cabeça tem que jogar bem Deixa eu ver Hoje tá foda, rapaz A gente tem muito Que encaixar ainda Quem assistiu os clipes Do Computexon Tem que ir no show na live Tá ligado Tem muito que encaixar ainda No rosto, tá ligado A gente não tá rendendo A gente não tá rendendo tão bem Por enquanto A gente tem algumas coisas ainda Com o tempo Você vai se arrumar rapidão Cair um Rinan e três OBS É de porra, mano Mas se quer ganhar mesmo Cai os quatro pra garantir, mano Cai os quatro no OBS E vai na sorte, mano Vai na sorte de ganhar, tá ligado Querendo ou não, chat Se for pra cair quatro dos crias E três da Dolas Quem vai tá na vantagem? É crias, porra Só que a Dolas não pode ficar nessa de Ah, vou prevenir meu jogo Caindo um em rim pra salvar, mano Tá ligado Mano, vai ter uma hora, chat Que outro time vai querer jogar Lá pra rim também Pra salvar um, mano Tá ligado Nem sempre vai ser um solo lá em rim Qualquer hora Tem alguém que vai lançar um solo lá em rim Pra matar esse último Que é o Complex Qualquer hora vai ter, mano É ruim quebrar, hein, mano Muito caro Mano, aí você tem que É a regra, mano Você mata os quatro rápido e voa Mata os quatro e voa, mano Não espera Senão já era Vocês e os três? Não sei, mano Tem que cair também Morrei todo mundo Quanto mais time, melhor a escala Quanto mais time, melhor a escala Tem que ser em final só A classificatória, pô Tem que cair todo mundo lá, mano Se puder cair os dez times lá, mano Pode cair à vontade Não, pô, mas nós estamos jogando agressivo, pô Nós estamos buscando troca Entendeu? Estamos buscando muita troca Não estamos parando, não Quando a gente morre trocando bala, pô Ainda hoje Ele matou os quatro Ainda do Ghost é a putaria, pô, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá sim, parece que a confiança dele Triplicou, pô Aí ela tem que a confiança dos caras tudo Triplicou, pô Olha o Mano Max, olha o Mano Max, tá ligado? Pô, ele tá ruxando de cabeça e para baixo Que se não encaixou muito bem com o Ben 10 Pô, eu acho difícil, tá ligado? Porque eu bem, mano Na verdade, o Ghost, mano Qualquer time que ele for Vai fazer a diferença, né? Qualquer time que ele for, tá ligado? Salve, salve, Cooper Mas que é da noite do Ghost, o cara sai com sete E o Ghost, ele realmente, ele joga o campeonato Ouvindo música no talo e rindo, viado Tá ligado? Tem um dia que ele mostrou a calma para os meninos, tá ligado? O discurso E ele jogando, porra Como se não fosse nada, tá ligado? Tipo, não é aquele cara que dá 100% da vida Aí eu me pergunto Imagina o Ghost dando 100% de si dentro de campo Mas às vezes o cara se acostumou aí Se ele jogasse isso, ele não rende, tá ligado? Às vezes é essa parada que acontece É que teve um campeonato ano passado Que ele jogou em live, tá ligado? As três primeiras quedas dele não rendeu Porque ele tava muito focado pra não demorar E acho que foi isso mesmo Aí ele chutou e fechou E nas três últimos, o cara fez 29 kills Tá ligado? Então o Toronto realmente pode ter o estilo sério De ele jogar assim, tá ligado? Porque ele acostumou tanto Vai para o outro time É, cara No Free Fire não é assim, cara Não, não, não Deixa o Ghost cair na tua calma Matar todo mundo Mas a torcida da Luz gosta do Ghost, cara Eu sei Mas ele saiu do time Pergunta quem eles preferem agora Se não vocês preferem o Ghost ainda Pior que a torcida tava boladora Com o Ghost, não sei porquê O Ghost postou um negócio lá A torcida falou Autocrítica? Não sei o que Não sei o que Olha os caras Quem é Ghost? Os caras já começou aí Não, odeio o Ghost Aí, cara O que tu foi levantar aqui também? E aí, LBFF, hein, galera? Será que teremos presencial? Pelo menos a final, né? É isso a questão Vai cair o salário dos caras, mano O campeonato vai continuar Não, mas... LBFF Se for presencial Vai fazer o que? Vai deixar cada um morando em... Em sua cidade? Vai como? Pra jogar o presencial da LBFF? Meu Deus, cara Tô até vendo isso Mano, então não vai ter mais presencial, senão? Não, vai sim Não, vai aumentar... Caralho, biado O que que virou? Por quê? Vai aumentar a quantidade de time Final só presencial, só E olha lá Final vai ter que ser presencial Vai levar todo mundo pra um hotel E fazer só final presencial Meu Deus, cara O que que tá virando? Todo mundo sempre Tá matando esse bagulho E o K1, né? Essa é a classe, né? K1 ou K1 K1 simplesmente aí Pô, é top... Sei lá, mano A gente pode colocar aí Top 2 jogadores Maiores jogadores da história Da LBFF Eu acho que é Nobru BKR e K1 BKR e K1? É Aí tem o Modestia também? Então Eu jogaria o Modestia Pra esse top 3 aí, mano Assim, pra Nobru, K1 e Modestia Eu acho que o fato mundial Pro Modestia É ser o mais... É Na hora do Free Fire Pô, mas assim como Também volta pro K1 O K1 O K1 Se encaixa no mesmo cenário Porque ele não tem mundial Mas mesmo assim Eu acho Nobru o primeiro, tá ligado? Mas isso que Se eu não me engano A Laud disputou menos mundial Que a VKR, ou não? Eu tô chapando grandão Os dois disputou dois Os dois e a VKR dois Não, minto A Laud disputou Não, mas tirando aquele Tirando aquele que o Corinthians Foi campeão Que era a Laud lá do início Agora com o K1 Um com o Will E um com essa line do Kronos E K1 Então a Laud foi Então ao todo A Laud foi pra 3 mundial Isso E uma Copa América E as duas vezes Da VKR foi com o mesmo tipo O Terron falou Sobre a TSM Los Grandes E a LBFF Manteve seu posicionamento Escuta só o que disse O senhor da organização Free Fire Não faço ideia, galera Isso aí tá na mão da Garana A gente Já fez ali Os pedidos E o que a gente gostaria Que acontecesse Eles não responderam ainda E a gente só vai Poder ter certeza Quando tiver ali Se a gente não estiver confortável A gente não vai participar Por enquanto Iremos participar só da Copa no grupo Mobile A Garena Respondeu Eles não responderam ainda A última reunião Foi na sexta Então eu acho que qualquer coisa Vai vir nessa semana Mas eles ainda não passaram nada E de quem foi a ideia De usar a Line Da TSM Galera A TSM Não ia participar Os meninos iam participar O Lobato tava sem o time A gente só deu uma ideia De pô Vamos jogar juntos Não tem nada Compromissado E nada além De colaborar mesmo De pô Nossos players Jogarem com os players Que eram da TSM É Qualquer coisa além disso É fake news O Marco também fala Sobre a treta com o Esteluto Escuta aí Ele Treta com o Esteluto Nunca falei nada Desse corno Do Esteluto Ele que sempre marolava Falando que eu trolava treino Que eu cheguei na Laude Eu não merecia Não sei o que Mas cada um sabe o que passou Eu passei muita coisa Que ninguém sabe não Pra ter chegado antes da Laude Lá É bagulho doido Ninguém sabe aqui Ninguém Ninguém Se quiser saber É só chegar Trocar uma ideia Mas ninguém sabe não E eu não saio expondo Os bagulhos não Também Você não gosta da pessoa Não vou ficar rindo E rendendo simpatia Se eu não gosto de alguém aqui Vou chegar no presencial Não vou olhar pra pessoa Vou olhar pro chão Não vou olhar pra ele Acabou Não tem essa Presencial Não é porque é presencial Que eu vou sair rindo Pra todo mundo E falando com quem eu não falo Caralho Pelo contrário Tá ligado Eu não tenho treto com o Bak não Pelo contrário O Bak sempre foi da hora Nunca falou merda de mim Muito não Sempre gastou Na resenha Eu minha pessoa Não tenho treto com ele Tanto que o presencial Que nós ganhamos lá Ele chegou Ah caralho Parabéns Macro Tá ligado Só não sou amigo Íntimo dele Amigo amigo Tá ligado Não babo ele Nem nada Mas o Bak Deu suave Não tenho treto com ele Não E que eu merecia Tá na launch Não Fala um pouco do Mano Max O Mano Max é bom Tipo dele tá no time Quem não liga pra porcaria nenhuma Ele só joga flip-fire Ele não tá ligando pacif Ele não liga pra arma Que ele tá na mão Ele não liga Tipo assim Jogador de 4v4 O cara é acostumado a jogar com uma ump e um gelo Tá ligado Aí eu dou balbão Sabe Gabizinha Aí eu dou balbão na mão do doente Do cara 5 E 5 gelo O cara se acha imortal Aí se acha imortal O que você colocou anotando no twitter Ah mano Porque tem time velho Vou falar pra vocês O jogo é livre Tá ligado Eu já falei Que pô Quebra a call quem quiser Tá ligado Mas tem gente já velho Que tá fazendo já de propósito Tá ligado Tipo assim Toda partida Jogar pra cima de nós Tá ligado Mas é normal Tá ligado Quando tiver Nossa chance de pingar Tá ligado Tipo A gente sabe Quem tá ali Caindo com a gente Ali sempre Que não tem necessidade De cair Pode criar jogo Porque pode criar jogo Também pra outros lados Tem gente que tá indo Realmente atrás Colocando porra muito Cara em cima da nossa quebra No final das contas Bach também revelou Que não gosta De comparações Vamos ver o que ele diz Tem que ganhar O melhor prêmio De CPT 2023 Acho que sim Mas mano Esse bagulho aí Pra mim não Eu ligo muito não Mano Tá correto Que é real mesmo É que Porra Eu acho que Vamos dizer assim A gente Cada um tem uma opinião Se tu acha que tal pessoa é melhor A opinião é tua Se outro cara acha que tal pessoa é melhor A opinião dele Então isso aí só gera treta Mano Já tô de saco cheio de treta Eu nunca Nunca quis que o nego Não comparasse com ninguém Tá ligado Mas nem compara Desde que eu comecei a jogar Free Fire Então não é novidade de nada Mas acho Sei lá Acho necessário não Só a linha versus 4 Tá tropa Ah tropa Questão de comparação Mano Mano Para só pra vocês verem Quando vocês Tipo Faz uma conquista Tá ligado Seja a menor que for Você conquistou algo Tá ligado Porra Foda Aí vem uma pessoa Às vezes o próximo de tu Ou Sei lá Que tu vê de vez em quando Fala Pô mas tal fulano também conquistou Não sei o que né Pá Da hora Aí tipo Cria uma comparação Às vezes você mesmo cria na sua cabeça Que tipo Você não é merecedor do que você conquistou Tá ligado Então mano O bagulho de comparar as coisas É É a maior burrice do mundo Velho A gente tem que comparar nada não Tropa Tem que só viver e jogar Fazer o nosso De fé E você é de casa Já pensou em se tornar um jogador Profissional de FIFAS Ou de LOLzinho Pois é Tem a possibilidade disso acontecer E eu vou te dar esse recado agora Vem comigo Pois se você tivesse a chance De ter um treinamento teórico Prático Psicológico Acompanhado por coaches e analistas Sobre o jogo que você tem interesse Pois é Essa empresa existe E tá tudo online Se chama Vorex Gaming E além disso tudo Além de treinar e evoluir Todos os alunos Competem entre si E disputam prêmios Mano É demais E além disso Os alunos que entraram aí Nesse mês de fevereiro Vão estar concorrendo a duas cadeiras gamers E cinco headsets Tá esperando o que? Acesse agora o site O link tá na descrição Faça o cadastro Coloca o meu cupom Que tá aparecendo aqui na tela Que você já começa Com a promoção Um desconto Permanentemente Durante toda a sua matrícula E o cadastro Faz agora Acesse agora a Vorex Gaming Vem comigo E no vídeo de hoje Você vai ver Tchau